Gente, olha aqui, olha esse maluco. Esse tá doido. Como é que é a dança do cowboy? Como que é a dança aí? É esse aí que vai te ensinar. Vai, Ju, vai lá. Dança, dança. Eu ia amar. Dança, vai, vai. Quanto você já bebeu hoje? Muita coisa. Desde que horas você tá bebendo? Desde as seis horas da tarde. Você veio pra cá como? De 20 cá. Você acha bonito voltar pra casa, bêbado? Pra gente ter certeza agora. Vou fazer o teste do bafo. Olha o bafo de cachaça, velho. Ah, amor de Deus. Pai, para. Esse aqui é o bebum. Vamos levar. Tá engraçadinha demais. Vai, vai. Vai, Pia. Vai, meu pio. Vai, meu pio. Olha o iogurte. Olha o iogurte. Vai, vai. Olha, ele traz no bolso esse negócio. Ele não para de beber. Para, velho. Vamos fazer um teste com você. Você é peão, velho. Eu sou. Você vai ficar ali. Você vai ter que laçar ela. Vamos ver se você tá bom. Olha o boi tá fazendo coisa ali, ó. Gente. Olha aí, olha o boi. Olha o boi. Vai, João. Vai. Vai, vai. Aê. 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 Maravilhosa. Vai ser gostoso assim, nem cá. Agora nós vamos levar o bebum pra casa com segurança. Só que nós não temos limousine, piu-piu, nem juro. Como não? Nós vamos levar esse pião aqui, o João Paulo, esse louco de pedra. De um jeito diferente. Nós vamos embora de charrete, rapaziada. Ah, ele é um tarado. Ele não pega mulher, não é possível. Ah, que horror. Estuda? Eu sou formado já, médico veterinário. Você gosta de estudar os animais? Principalmente de vaca. Você namora? Eu tomei um pé no ****, não sei se mesmo, mais ou menos. Gosto de outra biscate. Eita lá. O que você fez? Você chifrou ela? Eu não fiz nada. Ela achou que eu chifrei ela, mas eu não chifrei ela. Faz uma declaração. Ó, é a sua chance pra contar. Vai lá, gole. Bela ****. Quando você vem pro rodeio, como é que você faz pra cantar as meninas? Eu falo assim, garção, suspende as fritas que os filés chegou. Ah, tá. Belícia. Ah, tchuca. Me chama de sal grosso, me joga no coxo, me lambe sua vaca. Gente. Que absurdo. Pipi, você acredita em amor à primeira vista? Ah, não. Ai, meu pé. E a segunda vista? Perdeu sua virgindade com uma pessoa ou com um animal? Perdi com uma porca. Negócio é o seguinte, vou fazer um teste contigo. Se você conseguir fazer o que eu te propusesse, você ganha um selinho das meninas, fechado? Você vai tocar o berrante pra nós. Se você tocar o berrante, pegar o cavalo cabulinho. Eu vou fazer um verso pra você. Não vai, te dedica. Ahô, tchuca. De novo. Me chama de sal grosso. Me joga no coxo. Pois eu duvido que você tenha coragem de descer e dar um beijo no cavalo, na boca. Se eu beijar o cavalo, eu beijo você também. Porque eu. Parou e ímpar. Parou. Eu beijo no cavalo. Ímpar. Um, dois, três e já. Ganhei. Se você der um beijo no cavalo, pipi dá um selinho no cê. Dá um beijo. Eu que cortei, peraí. Tá bom, vamos pra trás, João. Se não encostar, eu tô vendo daqui. Deu. Beleza, tá bom. Vambora. Nós vamos dar três coisas pra você botar na boca e adivinhar o que que é. Se você adivinhar as três, a Juju não. A Juju não pode. A Juju até eu que sou bobão também quero. Se você adivinhar as três, você ganha um banho erótico. Se você errar uma, você não ganha porcaria nenhuma. Segunda coisa. Muito bem. Segunda chance. Vai ganhar um banho erótico. Não, eu mereço. Vamos acordar, todo mundo. Não, eu mereço. 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 O que aconteceu com ele? Completamente ele. Sempre vazio. Meu Deus. É uma charrete. Não, não, um avião. Olha a coraquinha, Jesus. Vocês sabem que o seu banho erótico é aqui, ó. É. Não, não, não. Não, não. Não, você tem que fazer. Ai, quebrou o negócio. Jesus. Bom, rapaziada, foi dureza. Charrete, demorou o bêbado, tá louco, ele quer dormir no colo da Ju, quer morder. Ô, infeliz, deita aqui. Bom, rapaziada, ó. Deu o trabalho, mas, ó, tá aqui em casa descansando, tranquilo. O que nós viemos fazer, nós fizemos. Tá em casa com segurança. Certo, Pipiu? Certo, gente. A matéria que eu achei que ia ser molezinha aí em bola. Mas, graças a Deus, fizemos o nosso trabalho, tá em casa. E é isso aí, gente. Se beber, não dirija. O pânico dirige pra você. Até a próxima. Para de me morder.